Oi, oi, opadinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Murder Mystery 2 para jogar sem Robux. Isso aí, pessoal! E hoje eu vou jogar aqui sem Robux para mostrar para vocês que não precisa de Robux para a gente se divertir e jogar. Então, galera, eu só não consegui tirar meu rádio, não sei por que motivo, mas ó, eu tô sem a faca, sem nenhuma faca, que eu tô com a simplinha e com a arma simplinha e com essa roupa sem Robux. Então, galera, já deixa o seu like aqui no início do vídeo e vamos para a primeira partida! Vamos lá, eu sou aqui um inocente. Ai, que triste, gente, sou inocente. Mas, bora lá, né, gente? Bora lá, vamos que vamos. E vamos lá. Gente, eu não sei como é que tiro o rádio, não consegui. E eu espero não dar de cara com o Murder, porque senão é legal. Ó, xerifinha, xerifinha, xerifinha. Vamos ficar aqui junto com a xerifinha. Porque a xerifinha, ela nos protege, né, galera? Então, vamos ficar atentos aqui. Qualquer coisa... Se ela morrer, a gente pega a arma, ó. E já mata o Murder. Vamos lá. Eu não quero estriar ela para não ficar, né? Cuidado que a loira tá... A loira tá armada. A loira do quê? A loira do Tchan. A loira do Tchan. Gente, segura a loira do Tchan, hein? Segura! Ai, meu Deus. Deu uma lagada aqui no povo. Eu já estou com duas moedas, gente. Ai, meu Deus, eu gosto de moedas. Ai, meu Deus, eu vi uma facada, gente. Eu vi uma facada... É aquele menino. Eu acho que é aquele garoto. Vai, xerife. Vai, xerife. É ele, eu tenho certeza. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Eu acho que ele vai pegar ela por trás, gente. Por quê? Meu Deus, cadê ele? Pera. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu vou fugir, eu vou fugir. Eu vou ficar só observando. Vai, xerifinha. Vai, xerifinha. Cadê a xerifinha? Ai, xerifinha, xerifinha, xerifinha. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Cadê a xerifinha? Ai, meu Deus do céu. Ele não pode me matar. Não, não, não. Corre, 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 corre. Xerifinha, aqui, por favor. Vem cá, vem cá, vem cá. Nath, sim. Estou gravando. Ai, meu Deus do céu. Xerifinha, pelo amor de Deus, fica comigo, xerifeia. Eu não quero ser pega pelo murder. Cadê? Ai, meu Deus, ele tá ali. A xerife tá lá. Ai, meu Deus. Vai dar uma guerra. Ai, meu Deus, ele matou, ele matou, ele matou, ele matou, ele matou. Pera, 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 pera. Vai, vai, vai. Pera, 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 pera. Se ele for ali, pera, ainda dá de dar um olé nele, pera. Gente, vamos fazer isso aqui, ó. Enquanto ele vai ali... Ai, não dá, não. Ele tá guardando o caixão. Ai, meu Deus, gente. Vamos esperar isso aí. Vamos ficar aqui observando. Ó, quando ele sair, a gente pode pegar a arma e matar ele. Ele tá dando facada no ar, gente. Acho que o murder tá meio doidão das ideias, né? Eita, ele tá dando facada no ar, gente. Vamos tentar lá. Ai, meu Deus. Peguei. Eu dei, eu dei um leque. Bom, gente, conseguimos. Conseguimos. E aí? Não, gente, essa foi muito linda e foi muita sorte. Ele tava de um jeito que se alguém fosse, ele já matava. Aê, conseguimos. Então, vamos lá pra próxima partida. Ih, eu sou inocente, caída no chão. Olha esses troféus. Nunca reparei. Nossa, eu nunca reparei que tinha um negócio aqui, gente. Ok, né? Ok. Vamos lá. Olha, a última partida eu consegui ser heroína. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue ser alguma coisa nessa. Eita, tá todo mundo caído. O que que tá acontecendo? Eita, eu ouvi uns barulhos, gente. Ah, estão abrindo o cofre. Vamos lá no cofre, galera. Vamos lá que o povo tá abrindo o cofre. Uou. Ai, pera. Ah, o cofre fechou. Ou não, ou tá abrindo. Ai, não sei. Eita, tem uma câmera nos verdeando, gente. Socorro. Ai, que susto. Fez um barulho aqui. Ah, o cofre fechou. Xerife, abre, por favor. Ai, tá abrindo. Tá abrindo. Galera, tá abrindo. Tô vendo pela primeira vez esse cofre abrir. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Uou. Passamos aqui. Deixa eu pegar as moedas. Uou. Boa, gente. Vamos lá. Eu não quero ficar muito perto de todo mundo, porque vai ter um murder. Né? Nunca se sabe quem é um murder. Vamos ficar aqui só observando a movimentação do povo. Né? Ai, meu Deus. Gente, cadê? Cadê o murder? Cadê o xerife? Cadê o murder? Cadê todo mundo? Eita, eu não quero emote, não. Calma. Deixa eu sair daqui. Ai. Ai, ai, ai. Cadê o murder? Onde é que... Será que o murder tá parado? Ai, tem uma menininha ali. Será que é ela? Será que é ela? Ai, gente, eu não sei. Pode ser qualquer um. O murder tá meio, né? Meio suspeito. Muito suspeito esse murder. Hum, cadê, gente? Ai, meu Deus. Por que tá cheio de relógio aqui? A xerife. A xerife. Achei a xerife. Boa. Temos a xerife. Só falta o murder. Quem será? Eu acho que é ela. Eu tô achando que é ela, porque ela tá parada. Olha. Ah, não. Não tá mais. Eita, gente. Que é o murder? Hum, pera. Eu acho que é o menininho da outra partida. Por quê? Porque eu não sei. São tantas possibilidades. E o pior é que não tem ninguém parado. Aí fica mais difícil ainda de saber. Ai, gente. Ai, ai, ai. Eita. Eita, eu vi aquela menininha com alguma coisa na mão. Eu vi essa menininha com alguma coisa na mão, gente. Eu juro. Eu não sei o que que era, mas eu vi. Eita. Meu Deus, gente. Meu Deus. Essa partida tá muito emocionante. Se o murder não matar ninguém, a gente ganha. Por causa do tempo. Galera, o murder é um menininho da mesma partida. Eu sabia. Eu sabia que ele tava muito suspeito. Vai, xerife. Vai, xerife. Vai, xerife. Bom, xerife. Gente, eu sabia que tinha alguma coisa muito estranha. E ele conseguiu ser murder duas vezes seguidas. Mas vamos lá pra próxima partida. Tantantantã. Eu sou inocente. Ai, meu Deus. É a saga da Natasha inocente? Não. Ai, gente. Vamos lá. Ai, o pior é que eu não tô nem com meus ursinhos aqui. Porque eu tô sem robux. Se bem que não precisa de robux pra ter eles, né? Se você jogar, você consegue. Mas, enfim. Eu tô bem aqui. Bem básica. Bem basiquinha, né, meninas? A murder. A murder. A murder. A murder. A murder. Tá. Exatamente ali. Vai, xerife. Vai, xerife. Vai, xerife. Vai, xerife. Vai, xerife. Eu quero enganar ela. Eu quero muito enganar ela. Ó, vamos lá. Tomara que ela vá ali. Aí, quando ela for ali atrás da outra menina, a gente pega. Ou não, né? Ou não. Vai, vai. Manda beijo. Beijo. Eu acho que ela vai morrer só por ter pedido pra eu mandar beijo. Ai, gente. Que guerra. Que guerra. Que guerra. Ai, meu Deus. Pra quem que eu tô torcendo? Eu não sei. Ai, meu Deus. Gente, que batalha. É batalha. Ai, meu Deus. Eita. Ela matou um. Meu Deus, gente. Tá todo mundo pulando. Essa é a guerra do século. Ai, meu Deus. Sim. Ai, gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É a guerra. Ai, meu Deus, gente. Elas não param de pular. E a Murder pula imensamente correndo atrás da xerifinha. E a xerife tá pulando junto. E a Murder acaba de matar uma menina loira. A loira do Tchã. Enquanto isso, a Murder continua perseguindo a xerife. E as duas estão entre uma batalha de tiro e faquinhas. Oh, my God. Ai, eu estou no meio da briga. Ai, meu Deus, gente. Ai, que guerra. Ai, ai, gente. Enquanto isso, tem gente parada ali, né? Tipo, não tá acontecendo nada. Eita. Eita. E a xerifinha morreu. Mas tem duas pessoas querendo pegar a arma. E vai lá, vai lá. Vai, menininha. Se você for. Aí, boa, boa. E começa uma outra treta. Em que a menininha de cabelo roxo pegou a arma do xerife. E atirou. E ela ganhou. Yey. Boa, pessoal. Conseguimos. Eu não fiz nada, na verdade. Eu só narrei. Mas boa. Quem que era, xerife? A Estela. Boa. Natasha Panda. Eu tenho uma irmã, gente. Eu tenho uma irmã aqui. Ela tem cabelo de bacon igual eu. Meu Deus. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Eu nasci aqui no esgoto. E eu sou inocente. Sou inocente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Para onde eu vou? Olha, eu vou comer uma pizza, galera. É o quê? Like no vídeo. Ai, a Murder. A Murder é a mesma menininha da outra partida. Ai, meu Deus. Gente, corre. 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 Eu quero a arma do xerife. Cadê o xerife? Ai, meu Deus. Cuidado que ela está ali. Gente. Meu Deus. Tem tanta gente. Ela não está conseguindo matar ninguém. Vai, xerife. Vai, vai, vai. Boa. Boa, xerife. Mas, pessoal. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se você gostar, deixe o seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para um amigo seu. Para a gente chegar aos 500 mil inscritos. Que falta muito pouco. Um beijo para todo mundo que jogou aqui comigo. Para todos esses inscritos. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho